Olá pessoal, boa noite. Kizar Bitcoin apresentando para vocês o novo site da Seawit Club, que é o agora WC Poker, antigo Seawit Club. Bom pessoal, aqui para vir, se só fazem o... Para registrar agora, basta fazer o download aqui. Aqui está o site. Basta vocês fazerem um download. Clica aqui que já está bem visível, mais visível que isso impossível. Faz o download do cliente, instala no computador de vocês. Caso tinham uma conta antiga lá no Seawit Club, manda um e-mail aqui para o suporte que eles vão recuperar a conta de vocês. Feito isso vocês vêm aqui. O cliente já instalado e aberto no meu computador. Fazem o login. Temos jogado um horrível cast de 28 somente. Aqui vocês podem, olha só. Aqui tem um torneio com último registro, já vai ser aberto uma mesa para nós mostrarmos aqui para vocês imediatamente. O torneio tem 5º lugar pago, que é 0,40 e tem 27 competidores. E é um torneio de... Aqui a gente deveria dar o calo, né? Como podem ver, pessoal, esse aqui é o Quanto Limite. Ou não sei das quantas. Eu não sei nem o que é isso aqui, mas é qualquer. Do mesmo jeito dos outros. Nunca vi o Quanto Channel. Pessoal, eu vou pausar nosso vídeo aqui e volto daqui a pouco. Bom, por ser um freehaul, isso aqui é bom para a gente aprender essa outra modalidade de jogos. Bom, pessoal, aqui temos vários outros torneios aqui terminados. Deve aí até o oitavo pagamento. O prêmio foi de 5 MDTC. Como aqui na maioria, mas tem... Não tem freehalls aqui o dia todo, olha só. Vocês podem ver a data e os horários aqui. Ver com os horários de vocês aqui. O horário agora são 0 horas e 19. As 1h40 do dia 31 vai ter aqui um... E a gente vai dar um call. De novo. Aparentemente, esse aqui é um jogo que... É... É muito bom, a gente pode foldar. Se fosse um jogo de sequência, a gente teria feito uma sequência. 5, 6, 7, 8 e 9. Então aqui a gente tinha que ter carta para baixo. Essas cartas são altas. A gente vai permanecer ali naquele jogo mais um tempo. E é isso aqui, pessoal. O novo Sea Witch Club. É só vocês virem aqui. Está se cadastrando. Ganhando torneio aí. E... Coletando os bitcoins de vocês. Esse vídeo aqui foi bem curto, bem rápido. Só para apresentação mesmo. Visitem lá o kizarbitcoin.com e até a próxima. Tchau, tchau.